O gerente lá, o chefão do TSE. O TSE não tem prerrogativa de criar esse tipo de Ministério da Verdade. O criou. Ele o criou e deu uma estrela de xerife pro camaradinha lá, que vai usar o poder da polícia. Ele mesmo disse. Só que, pela lei brasileira, para que algo desse tipo aconteça, somente um juiz finalizar esse vídeo. Olha só isso aqui, pessoal. Deixa eu botar no começo aqui. Vamos lá. Que é esse novo órgão do TSE, que trata disso aí tudo que você falou, desinformação, desordem informacional, essas coisas todas. E eu, para falar do CED, eu fico até meio assim, sem ter nem por onde começar, porque é tanta coisa errada que eu não sei nem por onde começar a que eu organizar meu pensamento. mas, enfim, vamos começar aqui a falar sobre o CED. É o seguinte, primeira coisa, quem criou o CED foi o ministro Alexandre de Moraes, na qualidade de presidente do TSE. E eu caçei lá na Constituição e no Código Eleitoral todinho para saber se o TSE tinha alguma atribuição para criar algum órgão com este objeto, que é caçar os outros, caçar no sentido de cedilha, de você caçar como se fosse um animal. Vamos caçar a pessoa, não só caçar com a SS, caçar partidos políticos, caçar candidatos, mas caçar com cedilha também, como se você fosse um javali na floresta. E eu caçei lá na Constituição, no Código Eleitoral, e achei tudo lá que se refere à atribuição do TSE. É promover as eleições, julgar processos de inelegibilidade, uma série de atribuições, e não existe nada, 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 nada que autorize o TSE a criar um órgão desta natureza. E no direito público, no direito administrativo, o funcionário público, o agente público, ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza que ele faça. Enquanto nós, nós que não somos agentes públicos, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, no direito administrativo é diferente. O agente público só pode fazer aquilo que a lei expressamente o autoriza a fazer. Tem que estar dito. Então, para se criar um órgão desse, a lei ou a Constituição tem que dizer expressamente que aquele órgão está autorizado a criar este tipo de órgão. E eu casei lá no Código Eleitoral, e não tem nada dizendo a respeito disso. Então, para começar, o CIED é um órgão ilegal, porque não tem lei que preveja, que autorize o TSE a criá-lo. Não está no objeto institucional do TSE. E, portanto, é um órgão ilegal. Segunda coisa, aquela... Não sei se vai dar para colocar aí. Tem uma foto aí desse... Como é o nome dele? É o Bayhog? Carlos Baygorri. Carlos Baygorri. O Carlos Baygorri, que é da Anatel, tirou uma foto com Alexandre de Moraes e ele aparece lá todo pimpão, todo pimpão, o Moraes de um lado e ele de outro, ele segurando um papel. Aquilo ali deve ser uma resolução do TSE que dá a ele todos os poderes. É uma resolução que transforma o senhor Carlos Baygorri numa espécie de xerife. O Alexandre de Moraes está colocando uma estrelinha ali no peito dele e dando todos os poderes. E ele me parece que está curtindo muito essa vibe. Ele está curtindo receber esses poderes. Só que o que ninguém está querendo lembrar, mas eu aqui vou fazer aquele papel, como sempre, de ser a pessoa inconveniente que lembra dos dispositivos legais que estão sendo violados, eu vou lembrar do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz o seguinte, que qualquer operação de exclusão de perfil, exclusão de rede social, exclusão de site, bloqueio de site, qualquer operação nesse sentido, segundo o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, de 2014, qualquer ação nesse sentido tem que ser feita necessariamente por um juiz. Isso é um procedimento exclusivamente judicial. Então, não poderia jamais o Alexandre de Moraes delegar esta atribuição. Essa aí é a foto. Essa aí é a foto. Parece que o senhor Carlos Baigorre está ali todo pimpão recebendo uma estrelinha de xerife. Essas ordens de retirada de site, de bloqueio de rede social e coisas semelhantes, segundo a Lei do Marco Civil, só podem ser feitas por um juiz. É bem verdade que esse artigo 19 da Lei do Marco Civil está sendo discutido no STF num recurso extraordinário, virou até o tema 987 em discussão no STF, mas o fato é que a lei ainda está em vigor. É essa a lei que nós temos hoje? E o TSE simplesmente está ignorando, está colocando lá para a estagiária do Twitter, para as big techs, não só para a Anatel, para o senhor Baigorre, mas lá para o Twitter, para o TikTok, para o Instagram, está dando a eles o poder de eles mesmos decidirem o que, abre aspas, viola a democracia e eles mesmos tomarem a providência de excluir o perfil ou a publicação e coisa que o valha. Então, ele mesmo está dando poderes judiciais aos estagiários lá do Twitter, aos estagiários do Instagram, que vão fazer essa análise de mérito, coisa que apenas um juiz poderia fazer. Então, esse SIED do TSE, ele é ilegal do início ao fim, tanto por não estar nas atribuições do TSE criar um órgão dessa natureza, como também não estar nas atribuições de civis, de pessoas que não tenham, corrigindo, que não tenham poderes judiciais tirarem sites e perfis do ar. Então, está tudo errado do início ao fim. Pessoal, é inacreditável. Quer dizer, a explicação dela foi excelente. O Alexandre Moraes, ele está no TSE. O gerente lá, o chefão do TSE. O TSE não tem prerrogativa de criar esse tipo de Ministério da Verdade. O criou. Ele o criou e deu uma estrela de xerife para o camaradinha lá, que vai usar o poder da polícia. Ele mesmo disse. Só que, pela lei brasileira, para que algo desse tipo aconteça, somente um juiz. Ou seja, se uma pessoa acha que, por exemplo, a Globo, ou, vamos botar aqui mais claro, a Globo News cometeu um fake news quando disse que a Polícia Federal tinha prendido o laptop da Aibin com o filho do Bolsonaro, essa fake news da Globo não poderia ser derrubada a não ser que um juiz chegasse a essa conclusão e não um xerife empoderado pelo Xandão. O Xandão não tem o poder como naquelas anos, nos tempos do Alexandre the Great que você podia pegar a espada e fazer ele um sir e agora passar o poder dele para o outro. Isso não existe. Ele não tem poder para isso. A única pessoa que pode derrubar um site, um canal, seria um juiz determinar a mesma coisa. Então você vê que o negócio é complexo, o negócio é complicado, mas cada vez mais a gente vê a nossa Constituição sendo usada como papel higiênico pelas autoridades máximas do nosso país. É inacreditável. Eu acho que como o pessoal das universidades da Bahia estavam dizendo que está faltando papel higiênico na Bahia, poderia enviar todos os livros da Constituição para a Bahia para que eles se limpem com ele. Porque a nossa Constituição hoje só serve para isso, para você se limpar com ela. Não serve mais para nada. A Constituição é rasgada todo dia. É uma vergonha o que nós vivemos. É como se ele é o Deus e se a Constituição não é de acordo com ele, ele interpreta que seja de acordo com ele. E esse é o grande problema. Porque a interpretação é dele. Ele faz o que ele quer fazer na hora que ele quer fazer e ninguém pode questioná-lo. Até no dia que a gente vire esse jogo. Porque a gente vai virar esse jogo. Não é questão... Eu não tenho dúvida que a gente vai virar esse jogo. Eu não tenho a menor dúvida. Nós iremos virar esse jogo. E nós precisamos trabalhar muito pra isso. Em 2026 nós iremos virar esse jogo. O que a gente falou aqui hoje que o jogo alterou. Você vê agora o Lula querendo no modo sobrevivência. Isso é bom demais. Isso é bom demais. O Grosso tá entrando. O Lula cada vez mais vai tentar sobreviver. Vai tentar sobreviver. É isso que ele vai tentar fazer. Mas a gente tá aqui pra mostrar as cagadas dele.